É a peça né velho, vou dar uma investida na peça Então SK vai de ralo, é isso? Ah, ele liga Esse que era ele liga Atlanta, ele liga Atlanta Os LG é o melhor que tem ali pelo visto O DLG é o melhor que tem ali pelo visto O DLG é o melhor que tem ali pelo visto É os dois do Major, pô Pô, faz todo sentido, que onde tava com a cabeça velho Devia ser que eu tinha no inventário Porra Deu um tchan né